Almoço, me interessa, me interessa aqui, me interessa aqui, você é motorista, você é o motorista, tem hora cara, eu nem vou com esse cara, ele tá nervoso, chama a polícia, ele mete um BO, chama a polícia, mete um BO, chama a polícia, mete um BO, chama a polícia, mete um BO, se ele sair e deixar vocês pra trás, ele tá fudido, olha aqui ó, pessoas querendo entrar com malas, botar a mala pela porta de trás, e entrar pela porta da frente, o motorista arrancou com o ônibus, ainda fechou a porta na mão da moça, falando que não ia levar ninguém, eu quero o nome dele, eu quero o nome dele, rapaz, seja homem, quase fechou a porta no braço dela, Já? 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 Já?